Música Tanta gente que já foi mudada, tanta gente que aceitou Jesus Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor A minha vida ser Jesus não tem nenhum sentido É um barco, uma deriva, um orgulhoso mar Se hoje eu vou no mesmo, é porque Jesus me transformou a vida Esse Senhor é igual, é se tiver amor Não desistir na luta, querido Senhor Se o mundo tem seus membros, eu sei tudo mais Ele é a vida eterna Te adoramos Jesus, te adoramos Te adoramos por tanta vitória Te adoramos o mesmo milagre que é nossa vida Te adoramos Jesus, te adoramos Te adoramos Jesus a sua glória a sua vida enche e reconquisa vitória e glória a minha vida sem Jesus não tem nem um sentido é um barco, aterrida no fulho do mar e hoje o fogo fez o tempo que Jesus e Deus a mão a vida e esse amor é vitória se tiver amor não desistir a montar que vim do Senhor se o mundo tem seus feitos, eu tenho muito mais de querer a vida eterna te adoramos Jesus te adoramos te louvamos por tantas glórias te louvamos por este milagre que é nossa vida te adoramos te adoramos te adoramos eu adorço o poder da tua glória nossa vida enche e reconquisa vitória e glória te adoramos Jesus te adoramos te louvamos por tantas glórias te louvamos por este milagre que é nossa vida te adoramos Jesus te adoramos pela graça e poder da tua glória nossa vida é conquista vitória e glória que é Obrigado.